O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, voltou a falar sobre a convocação extraordinária para os deputados estaduais. Nesta quarta-feira, apreciar os vetos do governo e destravar a pauta da Assembleia Legislativa. Nós estamos com muitos vetos, ainda tem vetos da LDO, tem vetos da LOA e outros vetos sobre projetos de deputado que estão aí, que podem travar a pauta. Então, nós vamos fazer um mutirão na quarta-feira, votar todos esses vetos, para que nós possamos liberar as pautas para discussões dos projetos polêmicos que devem aparecer aí, como é o caso das regras da aposentadoria. Com certeza deve estar aportando por aqui essa semana. Já com relação ao projeto Cota Zero, Botelho acha que vai ficar bem para depois? Cota Zero é um projeto que vai demandar um pouco mais de tempo, porque nós temos que aguardar o estudo, o estudo envolve pesquisa, então ele deve demorar para entrar em pauta. Não vejo possibilidade de entrar em pauta tão nesses próximos dias, não. Botelho também falou sobre uma reunião que teve com o senador da República, Jaime Campos. Os senadores falaram sobre política, eleição municipal de Varzegrande e também de Cuiabá. Conforme Botelho, definição de nomes só após a eleição de Senado Federal. O senador já disse que vai esperar passar a eleição no Senado para começar a discutir, porque ele entende que é muito cedo e eu acho que está certo. Tem uma eleição de senador agora, nós misturamos tudo isso, então deixa passar isso e nós vamos, ao seu devido tempo, discutir a eleição e os nomes, os possíveis nomes para ser candidato em Varzegrande e Cuiabá.